Eu quero ver só assim, diga com força. Ê, ê. Ó a pegada de ar. Escuta aí. Ó, ó. Ô, ô, ô. Bruto. Alô? Alô, é Eva? É. Opa, Eva, é sobre o gato que você não veio buscar. Gato? Foi, você tá com problema de ar, mas tava querendo criar uns gatos, pediu pra gente arrumar? Não, pô, não foi eu não. E agora? Como é que vai fazer? Porque os gatos estão aqui e a gente tá querendo dinheiro. Mas não foi eu não, rapaz. E como tá saindo mesmo aqui, Eva? Não foi eu não. Você se ouvidou, mas não foi eu não. Pô, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar esse saco de gato pra aí. Agora, cuidado que eles enterram as fezes, eles vão querer enterrar você também. Me respeita, vagabundo. Como é que tu pega um telefone de minha casa, tu ligado com um deboche, debochado? Nada é boche não. O negócio é sério. Você encomendou os gatos, tem que pagar. Alô? Ei, chefe. Eu vou entregar os gatos aí a você, viu? Vai, isso aí. Vai entregar a sua mãe. Ei, mestre. Será que não é perigoso ela passar sonha pra esses gatos? Rapaz, tu respeita minha mulher, eu sou vagabunda. Respeita minha mulher que ela tem que fazer, rapaz. Eu também. Eu sou trabalhador, amigo. Trabalhador como? Que dia é trabalhador? Eu dou trabalho. Saiu. Eu vou encerrar você também. Não precisa. Do Brasil é só moção.